Olá queridos estudantes, como vocês estão? Eu espero encontrá-los muito bem. Eu sou Elza Silva, sua professora de inglês. Sinto muita falta de vocês. E este encontro de hoje é uma oportunidade, mesmo que virtual, para nós reafirmarmos esse laço entre professor e estudantes. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, tamanho médio. Hoje escovei os cabelos para ficar mais bonita para este momento. Meus olhos também são castanhos, claro. Minha estatura é mediana. Uso óculos de haste vermelha. Estou usando uma blusa de cor chocolate com um guarda-pó branco. Tenho brincos dourados com a pedra branca. Um colar também no mesmo estilo. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Hoje, sinto-me muito feliz pela oportunidade deste encontro, mesmo que virtual, para tratarmos de um tema de grande importância para as nossas vidas, a cultura de outros povos. Porque estudar inglês é também estudar sobre a cultura de outros povos. Sendo assim, nós vamos aprender a partir da exibição dos slides, para que vocês possam acompanhar melhor as nossas aulas. Essa é a nossa primeira aula de inglês desse ano letivo. E ela está dedicada ao oitavo e ao nono ano. Nós vamos aprender, nesse dia de hoje, sobre a cultura de outros povos. Como eu já disse para vocês anteriormente. A partir de manifestações artístico-culturais vinculadas à língua inglesa. Para começarmos esse encontro, gostaria que vocês me acompanhassem na leitura dessa letra de música, intitulada Somos um Só, de Bruna N. E na canção, ela diz E de repente, tudo mudou. O mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina, e eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. O inimigo se aproximou, e foi testando tudo o que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas, e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo o medo. E eu sei que vai passar. E se a gente fizer tudo direito, quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos, e acordar dos enganos que eu criei sem saber. Que a vida é mais que pensamos, e tudo que precisamos é aprender com os danos. Que o mundo inteiro é um só. Cuide do seu corpo, alimente a sua fé, brinque com seus filhos, faça tudo o que puder, pra gente passar logo com essa dor que é do mundo. E a luta continua, de segundo a segundo. Os anjos de jaleco, estão se arriscando por nós. Estão se arriscando pra nos salvar. E cada vida em risco deve importar. Por todos nós, por cada um de nós. Faça a sua parte, porque nunca estamos sós. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos, e acordar dos enganos que eu criei sem saber. Que a vida é mais que pensamos, e tudo que precisamos, é aprender com os danos, que o mundo inteiro é um só. Um só. Que o mundo inteiro é um só. Vocês, na escola onde estudam, irão receber um material impresso, e nesse material impresso, vocês poderão, a partir dele, ler novamente a letra dessa música, inclusive, se for possível, acessar o videoclipe, que também está no material impresso, que vocês receberão. Então, nesse momento agora, eu os convido a pensar um pouco sobre a letra dessa música. essa canção e as imagens que vocês verão no vídeo, caso vocês possam assistir, mostram para a gente que nós somos naturalmente diferentes. na aparência, no jeito de ser, no modo de agir, na forma de se expressar. Cada povo tem a sua cultura e a sua língua. Mas, neste momento, devemos potencializar as nossas diferenças, unindo forças para vencermos um inimigo em comum, a Covid-19, e as consequências que ela nos traz. Neste momento, esta deve ser a nossa atitude. Independente do país onde moramos, a língua que falamos, devemos fazer juntos tudo o que é necessário para vencermos essa batalha. Venezuelanos, argentinos, mexicanos, italianos, espanhóis, colombianos, gregos, chineses, portugueses, brasileiros, não importa, porque o mundo é um só. E essa diversidade que é muito natural de nós, seres humanos, está refletida também nas manifestações artístico-culturais, porque elas retratam a cultura e as tradições de um povo. Antes de começarmos a falar sobre as manifestações artístico-culturais, que é o foco da aula de hoje, eu gostaria de dar algumas orientações para que nós possamos garantir a aprendizagem. então é importante, antes de você começar a assistir a essa aula, que você encontre, se possível, um lugar mais tranquilo na sua casa, de modo que você consiga se concentrar na aula, separe antes todos os materiais necessários para fazer as anotações, caderno, lápis, borracha, lapiseira, caneta, assista essa aula mais de uma vez, se for necessário, realize todas as atividades solicitadas, leia os textos e os enunciados das questões mais de uma vez, os enunciados são aqueles comandos que nós colocamos nas atividades para vocês executarem, por exemplo, leia o texto, sublinhe a palavra no texto, então é importante que você entenda o enunciado e que você também leia esse texto que é proposto mais de uma vez, peço também que você anote tudo no caderno, inclusive as suas dúvidas, porque ter dúvida é algo muito natural no processo de aprender, anote-as e na primeira oportunidade que você tiver com a sua professora da escola, pergunte para ela a respeito daquilo que não ficou claro para você, peço também que você organize o seu caderno, eis aqui uma sugestão, coloque o nome da escola, seu nome completo, a série que você estuda, a data da aula de hoje, o título diário de registro das aulas da semana e o nosso tema, o que vamos discutir hoje, que são as manifestações artístico-culturais. How do you ever visit a museum? Você já visitou o museu? What can we see there? O que é que nós podemos visualizar lá? Caso você nunca tenha visitado o museu, eu vou sugerir que após o término da pandemia, conheça um pouco os museus de sua cidade, visite-os, contemple-os, contemple as obras de arte que estão dispostas lá. Mas enquanto isso, nós podemos fazer uma viagem virtual. coloquei aqui no slide para vocês o link. Caso vocês tenham acesso à internet, vocês podem, através desse link, acessar este museu que é fantástico, formidável. Compartilho com vocês aqui uma das telas do museu para que vocês possam contemplar as possibilidades. mas, além de compartilhar a tela, eu gostaria de convidá-los a fazer agora uma interação por esse museu. Vamos ver se isso é possível? Acompanhe com a Pro. Bom, nós estamos aqui agora no nosso museu virtual, Google Arts and Culture. Há uma infinita possibilidade de você explorar a arte e viajar por mundos nunca antes imaginados através desse site. Então, você tem aqui a página inicial, clicando nela você terá todas as possibilidades a partir das quais você pode interagir. Aqui você tem o comando explorar e você pode por aqui explorar aquilo que é do seu desejo, do seu interesse. mas, hoje, exatamente hoje, eu proponho que vocês conheçam uma das ferramentas que nós temos aqui de interação para que a gente possa desenvolver a nossa língua inglesa e também fazer uma espécie de brincadeira. Qual é a sua cor favorita? Discover over 100,000 at works by color. Descubra aproximadamente 100 mil obras de arte pela cor. Então, como nós vamos navegar aqui? Vocês têm várias possibilidades de cores e vocês podem escolher a cor que mais te agrada, a cor de sua preferência. Red, orange, yellow, green, chill, blue, purple, pink, enfim, eu gosto mais do red, da cor vermelha. aqui nesta tela você pode explorar as várias telas, as várias obras de arte, as várias artes visuais de acordo com a cor de sua preferência. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui na cor blue, dark blue e as telas que surgirão são aquelas cuja cor predominante é blue. eu posso clicar aqui na cor orange e vocês terão exibidas as telas cuja cor predominante é orange. E clicando em cada obra você pode contemplar uma a uma e aquela que lhe desperta o interesse seja pelas formas, pela ideia que comunica, seja pela estrutura da obra ou de repente por uma curiosidade você pode clicar nela e o museu vai mostrá-la numa dimensão maior e te dar algumas informações como aqui é uma tela que representa uma cena no deserto e você pode explorar um pouco mais, conhecer um pouco mais os detalhes desta obra onde tem escrito aqui detalhes, você pode conhecer um pouco da vida desse artista e praticar o seu inglês. Vejamos agora outra possibilidade que esse museu nos oferece. Então vou convidá-los agora a buscar por aventuras culturais. O que você está procurando? Start your culture adventure. Comece sua aventura cultural. Você pode explorar museums, museus, artworks, obras de arte, games, que eu sei que vocês amam essas brincadeiras, places, viajar por vários lugares do mundo sem sair de casa. mas o nosso foco da aula de hoje são as artworks. Aqui você pode explorar mais de 100 mil possibilidades. Vamos juntos? Vejam que é possível de A a Z. Vocês explorarem, contemplarem, conhecerem artistas e obras de artes dos mais variados lugares do mundo. Vicente Van Gogh, Claude Monet, Rafael, Rembrandt. Hoje, em especial, eu vou contemplar com vocês algumas obras de Benske. Clicando na obra, a gente tem, logo de início, informações sobre esse artista. Benske é um veterano artista de rua britânico, ele é do Reino Unido, cujos trabalhos em extensio são facilmente encontrados nas ruas da cidade de Bristão, mas também em Londres e em várias cidades do mundo. Então, aqui vocês têm algumas possibilidades para conhecer obras de arte desse pintor. Outra possibilidade também da Inglaterra, outra possibilidade que nós podemos explorar, pintor também de Londres, pintor também do Reino Unido, é William Blake. William Blake foi um poeta, tipógrafo e pintor inglês. sendo sua pintura definida William Blake foi um poeta, tipógrafo e pintor inglês, sendo sua pintura definida como pintura fantástica. Blake viveu num período significativo da história, marcado pelo feminismo e pela revolução industrial na Inglaterra. Então, da mesma maneira, vocês podem continuar lendo sobre William Blake e contemplando as suas obras de arte. Então, hoje, deixo para vocês essa possibilidade fantástica de aprender o Google Arts and Culture. Uma viagem inimaginável por lugares, por cores, por obras de arte, por artistas de toda parte do mundo.